Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender, hoje vamos estudar vocabulário relacionado com bebidas, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aí, então, pessoal, vamos dar uma olhadinha na tela, vamos lá! Nomimono, nomimono, que significa bebidas. Então nós vamos ver aqui algumas das principais, algumas das principais bebidas em japonês, tá ok? Vamos dar uma olhinha sobre vocabulário. Então nós temos aqui, ko-hi, que significa café, ko-hi. Nós temos aqui um som longo, né? Aqui temos a letra u que alonga o o, né? Ko-hi. Depois nós temos a seguinte perguntinha, pra gente não ficar só no vocabulário, né? Pra gente aprender a falar alguma coisinha em japonês. Então nós vamos aprender o seguinte, ó. Se você disser assim, ó, é, ko-hi-yo kudasai, você dá o nome do, dá o nome da bebida e aí você coloca atrás, o kudasai, significa um cafezinho, por favor, ok? Ko-hi-yo kudasai, ko-hi-yo kudasai. Aqui esse o, dá aquela visão de objeto direto, né? Você poderia me dar o que, né? Você poderia me dar o que, nesse sentido, né? Kudasai é uma forma de se dizer por favor, né? A gente não precisa colocar o verbo aí, nesse contexto, já dá uma ideia de um cafezinho, por favor. Como a gente fala também no português, né? Da mesma maneira. Então, ko-hi-yo kudasai. E nós podemos fazer isso com todos os outros, é, as outras bebidas, né? Vamos ver aqui, por exemplo, como é que a gente diz leite, a gente diz mirku. Mirku. Esses nomes estrangeiros, né? São todos escritos em katakana, né? Que é uma forma do japonês. O japonês tem três formas, né? Pra escrever, fora ainda, né? A transliteração que a gente usa como romaji. E a gente usa o katakana geralmente pra origens estrangeiras, né? Então, isso aqui veio do inglês, né? Milk, né? E aí nós temos mirku. Mirku. Que significa leite. Então, mirku kudasai. Mirku kudasai. Evidente que existe outra palavra pra leite também, né? A gente usa outra palavra pra leite. Gyunyu. Ok? Nós vamos ficar nessa aqui por enquanto. Então, ok, pessoal? Mirku kudasai. Depois nós temos chá. Ochau kudasai. Ochau kudasai. Ok? E aí nós temos também a palavrinha água. Mizu kudasai. Mizu kudasai. Mizu. Ko-hi. Milku. Ochau. Ochau. Mizu. E aí nós temos champan. Champan. Champan o kudasai. Mizu o kudasai. E aí nós temos também a palavrinha que é orange juice. Orange juice o kudasai. Orange juice o kudasai. Ochau o kudasai. Champan o kudasai. Mizu o kudasai. Ok? Então nós temos quais são os nomes de bebida que nós temos aqui? Oja. Mirku. Ko-hi. Mizu. Champan. Orange juice. Ok? Aí nós temos aqui virando a folha, né? Nós temos mais alguns bebidas. Vamos dar leitinho aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Limon juice. Limon juice. Que significa limonada, né? O suco de limão. Limon juice. Limon juice o no mitai desu. Limon juice o no mitai desu. Significa, eu quero, já vimos aí o verbo querer na página, né? Eu quero beber limonada. Eu quero beber suco de limonada. Limon juice o no mitai desu. Aí nós temos aqui cerveja, né? Biru. Biru. Biru o no mitai desu. Eu quero beber cerveja. Biru o no mitai desu. E aqui nós temos soda, ou refrigerante. Soda o no mitai desu. Soda o no mitai desu. Ok? Soda o no mitai desu. Eu quero, que é esse tai, beber, nomo, que fica nome, junto com essa exposição tai, que é uma função adjetiva, nós já vimos aí no canal, né, pessoal? Então eu quero beber refrigerante. Nós temos aqui a palavrinha vinho. Nós temos wine. Wine o no mitai desu. Wine o no mitai desu. Eu quero beber vinho. Wine o no mitai desu. E depois eu tenho suco de uva. Budou juice o no mitai desu. Budou juice o no mitai desu. Eu quero beber suco de uva. Então quais são as evita que nós temos aqui? Nós temos... Limão juice o no mitai desu. Wine o no mitai desu. Soda o no mitai desu. Budou juice o no mitai desu. Vamos virar a folha mais um pouquinho. Vamos virar mais a folha aqui. Vamos virar mais essa página aqui, na verdade, né? Pra gente fazer mais um exemplo. Aqui nós temos aqui de novo, né? A palavrinha café, que nós já vimos, né? Mas como é que eu digo, é... Você poderia me dar uma xícara de café? Como é que eu digo isso em japonês? Eu digo... Ko rio ipai itadakimasu ka? Ko rio ipai itadakimasu ka? Ipai significa xícara. Ipai. Esse P aqui, dobrado, significa que tem uma pequena pausa aqui, né? É... Como se tivesse um... Um P não pronunciado, né? Ipai itadakimasu ka? Ko rio ipai itadakimasu ka? Poderia pedir... Poderia... Você poderia me dar uma xícara de café? Ko rio ipai itadakimasu ka? Ou poderia também continuar com a nossa dica mensagem, né? Como anteriormente, a gente poderia dizer... Ko rio kudasai. Ko rio kudasai. Uma xícara de... Aliás, um cafezinho, por favor, né? Ko rio kudasai. Ok? Poderíamos continuar. Mas pra gente fazer um pouquinho mais de vocabulário, né? Vamos colocar aqui... Shikara, que é ipai. Ko rio ipai itadakimasu ka? E aqui, como é que eu poderia pedir uma xícara de... Aliás, uma xícara... Como é que eu poderia pedir um copo de cerveja? Aí você diria... Biro ipai itadakimasu ka? Biro ipai itadakimasu ka? Você poderia me dar um copo de cerveja? Biro ipai itadakimasu ka? E como é que eu digo uma Coca-Cola? Você poderia me dar uma Coca-Cola? E você poderia dizer duas maneiras. Você poderia dizer... Ko kakouro wo kudasai. Poderia me dar uma Coca-Cola? Ko kakouro wo kudasai. Geralmente também se usa só a última parte, né? Kura. Ko rio kudasai. E se você quiser, você pode usar essa fórmula aqui também. Ko kakouro wo ipai itadakimasu ka? Ko kakouro wo ipai itadakimasu ka? Ipai significa um medidor para quantidades, né? Nesse caso aqui, uma xícara, né? Aliás, uma xícara, um copo, né? Então, é o que vocês quiserem colocar dentro do contexto. Nesse caso aqui, um copo, né? De Coca-Cola, né? Mas como já tem aqui essa ideia de Coca-Cola, você pode passar direto aqui, né? Coca-Cola wo kudasai. Coca-Cola wo kudasai. E me copia-se, então, uma xícara de... um copo de vinho, né? Como é que eu digo isso? Aí tem a mesma coisa. Essa palavra vinho aqui tem um para-significado, né? No português seria uma taça de vinho, né? Mas no japonês poderia ser usado também. Não tem problema nenhum, não. Aqui, ó. Wainyo ipai itadakimasu ka? Wainyo ipai... Itadakimasu ka? Você poderia me dar uma xícara, é a leste, você poderia me dar uma taça de vinho, né? A tradução a gente pode colocar com taça, né? Depois nós temos aqui uma xícara de chá, ok? Ojao ipai itadakimasu ka? Ojao ipai itadakimasu ka? Ou você poderia dizer... Ojao kudasai. E aqui, uma garrafa de vinho. Como eu pediria uma garrafa de vinho? Eu diria assim, ó. Wainyo ipon. Itadakimasu ka? Mas ipai você colocaria ipon. Significaria para garrafa, né? Ou poderia ser diretamente... Wainyo ipon kudasai. Wainyo ipon kudasai. Significa uma garrafa de vinho, por favor. Aí nós temos alguns nomes de bebidas, né? A gente se vê na próxima aula. Sayonara. 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 Obrigado.